Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui pra te tranquilizar com relação ao tema da redação e eu quero te provar que você é capaz de fazer uma boa redação sim, embora você ache que você não é capaz e que você não saiba nada sobre o tema. Vou te dar motivos e eu tenho certeza que você vai sair daqui muito feliz, mas tranquilo. Só abrir uma aspa aqui. Todo ano diversas pessoas fazem vídeos assim, tentando te provar qual vai ser o tema da redação, por causa do spoiler de NEP, spoiler de MEC, vazou não sei o que. E realmente esses vídeos são muito bons, eu tenho que concordar, mas eles podem te deixar ansioso. Eu, assim, pra ser particular, fico ansioso com relação a isso, porque os vídeos realmente são muito convicentes e a gente acha que vai ser realmente o tema da redação aquilo que o vídeo tá falando. Se você é uma das pessoas, sugiro que você nem veja esses vídeos, ou pelo menos evite até esse momento. Vamos lá, o Enem, ele só quer saber qual é a sua opinião a respeito de determinado tema. Nada mais do que isso. E pra isso ele vai te ajudar dando textos motivadores. Dentro desses textos motivadores, você vai ler aqueles textos motivadores e você vai perceber que você tem o que falar sim. Por quê? Porque o maior spoiler que o Enem pode te dar são aqueles textos motivadores. Os textos motivadores não vão te motivar, pensa comigo assim. Os textos motivadores estão ali pra falar o que eu preciso fazer. A partir dos textos motivadores, você vai ler, vai pegar a palavra-chave, vai extrair tudo o que for de palavra-chave ali e você vai concordar com aquelas palavras-chave. Por exemplo, pensa comigo, tá falando sobre agressão, tá falando sobre violência contra a mulher. Então, você vai pegar aquela agressão ali, vai tentar fazer uma problematização. Porque quando você concorda com os textos motivadores, os corretores, né, eles veem que você leu aquilo e que você já tá compreendendo. Muita gente não sabe, mas a prova de redação, ela é uma prova escrita, mas antes de tudo, ela é uma prova de leitura. Então, você tem que ler e compreender. E compreender, pra mim, na minha visão, é nada mais do que isso. Você concorda com aquilo que o Enem tá te passando. O Enem fala pra gente não copiar os textos motivadores, mas ele não fala uma coisa, que realmente você precisa concordar. Porque se você não concordar, eu nunca vi uma redação assim, nota 1000, que discorde dos textos motivadores. Sempre tem ali aquela concordância, e isso que importa. Se você é uma pessoa, inclusive, que você não fez nenhuma redação, você já sabe o que fazer. Só vai extrair aquilo ali dos textos motivadores e fazer a sua redação normalmente. Inclusive, se você não estudou sobre redação, tem modelo de ponto de redação aqui, que já tá tudo prontinho pra você tirar 900 pontos. Tem vídeo também te ensinando como memorizar o modelo de redação mais rápido. Então, vou deixar aqui nos cards. Agora, pra quem estudou ao longo do ano, você que está muito preparado mesmo. Porque você vai chegar na prova e fazer exatamente o que você já faz nos seus simulários, o que você faz ao longo do ano, não vai mudar nada. Se a sua tese é sempre sobre mídia, governo, sociedade, eu não sei. Você vai fazer exatamente aquilo, porque vai ser um tema que se encaixa com relação a que a gente vai falar. Pensa comigo, o Enem, ele vai pegar um tema dentro de eixos temáticos. Suponha que tem aqui, no máximo, 15 eixos temáticos. Dentro desses 15 eixos temáticos, ele vai tirar um daqui. Ponto. Tirou. Agora, imagine que esse tema que ele puxou aqui é sobre saúde. Pensa. Será que eu tenho alguma alusão cura em relação à saúde? Hum, tem. Então, isso já é um bom caminho. Tá. Outro tema aqui, puxou sobre educação. Sei alguma coisa sobre educação? Sei. Então, isso já é um meio caminho andado. Basicamente é isso. Ele vai pegar um tema daqui, só que ele vai trazer uma delimitação. Vai trazer, tipo assim, uma frasezinha que é pra gente falar especificamente dentro daquela frase. E se você tem alusão coringa com relação a esses temáticos sobre educação, sobre saúde, sobre política, não sei, você pode fazer uma contextualização com relação a qualquer tema que estiver dentro desse temático. Não necessariamente você precisa ter uma alusão bem específica. Se você tiver, ótimo, na minha visão, melhor ainda. Mas se você não tiver, você pode trabalhar também com relação só com as alusões coringas. E o fato de muita gente não ter alusão específica, isso incomoda muito muitas pessoas porque elas têm medo de que se elas não tiverem uma coisa que seja específica, elas não consigam tirar 200 pontos da competência 2. Isso é totalmente mentira porque vários anos as pessoas tiram mil na redação somente com alusão coringa. Então, o que eu quero te dizer é que você está preparado sim para fazer uma boa redação, mas você só está com medo. Tira esse medo, assim, fica tranquilo porque você está preparado sim. Você só não sabe disso. Você vai chegar lá na redação do Enem e fazer exatamente o que você já faz. Nada mais do que isso. Você vai pegar os textos motivadores, vai ler, vai compreender, vai extrair palavras-chave, vai concordar com o tema da redação e vai fazer a sua redação bonitinha. Só isso mesmo. Não precisa de estresse. Relaxa porque vai ser um tema aleatório. E essa é a graça do Enem. Você chegar lá e ver um tema que é totalmente aleatório, mas que está dentro de um eixo temático. E você vai ver que você consegue fazer isso sim. A maior prova disso é que todos os anos, várias pessoas tiram nota mil e nunca ninguém acertou o tema. Pensa comigo, no ano passado sobre o cinema, quem estudou sobre o cinema? Exatamente ninguém. Esses alunos tiraram mil e várias outras pessoas gabaritaram compensadores com relação à argumentação e elas não sabiam nada sobre isso. Então você também é capaz. Então, gente, basicamente é isso. Procure essas palavras-chave porque elas vão causar impacto. Mais uma vez, concorde com os textos motivadores. Faça as redações exatamente como você fazia nos seus treinos. E eu tenho certeza que você vai tirar uma boa nota na redação. Fique muito tranquilo. Assim, redação, mais uma vez, é a prova mais fácil do Enem. Ela só quer saber qual é a sua opinião a respeito de determinado tema. Nada mais que isso. O vídeo de hoje é só isso mesmo. Eu te espero no próximo vídeo. Se você gostou disso, por favor, deixa um like, compartilha com algum amigo e se inscreve se você não é inscrito. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau.